Salve galera, muito boa noite a todos, é com muita satisfação que eu venho trazer para vocês o sexto vídeo sobre alimentação para trica ferro cantar. Pessoal, porque ontem na live eu falei que o vídeo de hoje seria um vídeo especial? Porque hoje eu vou trazer um manejo que muitos de vocês estavam me perguntando, muitos de vocês estavam me pedindo para poder dar dicas sobre isso. Então hoje eu vou estar trazendo um manejo aí muito bom, conforme eu falei no título do vídeo, se você fizer tudo certinho, se você seguir todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo, é muito importante que você assista o vídeo todo sem pular, para que você não tenha nenhum problema e depois coloque a culpa nesse manejo que eu vou estar passando aqui, tá bom? Então, seu trica ferro vai cantar em três dias, tá? Se ele estiver nessas condições que eu vou estar falando nesse vídeo, tá? É importante lembrar que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte eu quero explicar para vocês como fazer e o que fazer e se vocês devem fazer esse manejo, tá? E a segunda parte é eu mostrando como preparar aí essa nossa dica especial. Pessoal, se você tem, preste muita atenção agora no que eu vou estar falando aqui, se você está seguindo aí as minhas dicas ao longo da semana, ao longo da semana, nos últimos cinco dias, hoje é o sexto dia, o seu trica ferro já fez muda há mais de um mês, tá? O seu trica ferro já fez muda há mais de um mês, você está dando uma alimentação boa para ele, você está dando uma alimentação de qualidade e você tem certeza que esse pássaro está bem suplementado e mesmo assim o seu trica ferro não está cantando, tá? Eliézio, meu pássaro já secou muda, já tem um tempo legal, eu estou dando a alimentação que você está falando, ele está bem suplementado, ele não está fraco, mas não está cantando. O que eu faço? Você vai seguir a dica que eu vou estar dando para você aqui nesse vídeo e vai dar certo, tá? Agora você que está com trica ferro, que tem uma, duas, três semanas que secou muda, eu não recomendo vocês fazerem esse manejo, tá bom? Porque o seu pássaro vai entrar no repasse de muda, se você fizer esse manejo, se você colocar esse alimento que eu vou estar falando, tá? O seu pássaro vai entrar no repasse de muda, porque não deu tempo ainda, tá? Dele secar a muda 100%, dele estar bem suplementado para vocês poderem entrar com esse acessório, vamos dizer assim, com esse suplemento para fazer o seu trica ferro cantar, tá? Dito isso, vou estar mostrando para vocês como preparar, tá? Como preparar e quantos dias dar, porque estou sendo bem chato, bem detalhado e enrolando um pouquinho para poder explicar isso para vocês. Porque se eu der o manejo aqui, muitas pessoas pular esse vídeo e não fazer aquilo que eu mostro no vídeo, vai dar o medicamento para o pássaro, vai dar o chá para o passarinho e o passarinho vai acabar entrando na muda e vai querer botar a culpa na gente, tá? Esse manejo, pessoal, eu estou falando do chá de canela, tá bom? Para quem não entendeu ainda, para quem não está entendendo, vamos dizer o suspense, é o chá de canela. Eu vou estar mostrando hoje para vocês como fazer o chá de canela e como servir para seu trica ferro. Essa aqui está sendo a primeira parte do vídeo. Pessoal, o chá de canela foi muito criticado ano passado, tá? Algumas pessoas tentaram criticar, algumas pessoas se levantaram contra esse manejo, mas ficou provado que o manejo é muito bom e que o pássaro que consome o chá de canela, bem feito, servindo na hora certa, vai cantar sim, tá? E também ficou provado que se você está com o pássaro mal suplementado, se você está com o pássaro que não se alimenta bem e você der o chá de canela, ele vai entrar na muda. Por isso que eu estou tendo muito cuidado, muita atenção para falar isso para vocês. Então, se o seu pássaro não está bem suplementado, se você pegou um trica ferro aí de um amigo, há dois, três dias, uma semana, e não sabe qual era a alimentação que esse pássaro comia, não sabe qual o manejo que o cara fazia com esse pássaro, não dê o chá de canela, porque senão vai entrar de muda e não adianta vir chorar aqui nos comentários, não, beleza? Dito isso, eu vou estar fazendo para vocês agora o chá de canela em duas formas, o jeito certo e o jeito errado, porque muitas pessoas pensam que está fazendo certo, mas está servindo da forma errada, tá bom? Pessoal, o chá de canela vai ser servido por três dias, tá? Por isso que é o tema do vídeo, como fazer o chá de canela em três dias. Três dias você vai servir o chá de canela e vocês vão ter ótimos resultados, tá? Agora, vamos para a segunda parte do vídeo. Lembrando, tá? Que o chá, ele é servido puro, tá? Não precisa botar água, mas se vocês quiserem colocar outro bebê dozinho do lado, não tem problema, muitas pessoas perguntam, Ah, Eliezo, é só o chá de canela? É, Eliezo, eu tenho que fazer o chá de canela, colocar na geladeira e servir no outro dia? Não! Você vai pegar o chá de canela, vai fazer a quantidade para aquele dia, vai servir naquele dia, tá? De tazinha, se quiser tirar já aquela água, botar uma aguinha limpa para o passarinho, beleza. No outro dia você vai fazer outro chá de canela, tá? Nada de chá de canela na geladeira, nada de medicamento indo para a geladeira, tá? É fazer na hora, servir para o passo. Eliezo, é canela em pó ou é canela a madeirinha? A madeira, tá? Em pó não é legal, tem que ser a canela mesmo a madeirinha, tá bom? Então, vamos para a segunda parte sem enrolação. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda parte do vídeo, tá bom? A canela que eu estou usando aqui, ó, a canela em casca, tá bom? Vou estar colocando aí uma canelinha dessa aqui para mais ou menos 500ml de água, tá? Vou estar fazendo o chá ali, vou estar colocando água no fogo, e aí eu volto com o vídeo para vocês poderem ver a coloração exata, a ideal. E vou estar mostrando aqui, não pode, que o pessoal põe a mais aí, beleza? Aí vocês fiquem ligados aí, que daqui a pouco eu volto com o vídeo para vocês verem a continuação desse aí, tá ok? Então, pessoal, ó, finalizando o chá aqui, e mostrando para vocês qual é a coloração exata do chá de canela e como que vocês têm que fazer. Porque é o seguinte, se vocês fizerem desse jeito aqui, ó, dessa forma aqui, tá forte, tá muito forte, entendeu? Então, isso aqui, conforme o chá vai esfriando, conforme o chá vai ficando ali mais frio, ele vai aumentando a coloração, ele vai ficando mais escuro, tá? Então, essa forma aqui não é a forma legal, porque esse aqui tá muito forte. O ideal é assim, ó, o ideal é assim, tá? Pode ver aqui, ó, bem clarinho, bem clarinho mesmo, tá? E o passo vai consumir aí o chá e vai estar ajudando na questão de estar fogueando a sua ave. Lembrando, tem que seguir todas as dicas que eu falei na primeira parte do vídeo, tá bom? Por três dias, tem que trocar a água, tá? Não deixa aí virar o dia para o passo consumir água de chá dormido, tá? Sempre fazer um novo chá para poder estar servindo de uma forma correta, tá ok? No mais, eu acredito que eu passei tudo o que deveria passar para vocês no vídeo, tá? O vídeo foi bem detalhado e eu espero que vocês gostem e espero que vocês façam uso da maneira correta para que vocês não tenham nenhum tipo de prejuízo, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Ah, tá, lembrei mais uma coisa. Muitas pessoas me perguntam, tá? Por mais que seja uma coisa bem boba, uma coisa bem óbvia, mas o pessoal me pergunta, Eliezer, coloca açúcar? Não, não coloca açúcar, não coloca nada, tá bom? Só a água e a canela, tá ok? Essa aqui é a coloração exata, a coloração ideal, tá ok? Então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com a galera. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!